Quero aprender a fazer essa linda bolsinha em crochê no tema ursinho. Fiz aqui em duas cores e ficou uma gracinha. Eu usei a linha Paramigurumi e também agulha 2,5. Iniciei fazendo 30 correntes e voltei na quarta correntinha já fazendo um ponto alto, tá? Você vai seguir fazendo um ponto alto pra cada pontinho da sua carreira de base até chegar no final. Chegando ali no final, nós vamos colocar seis pontos altos juntos no mesmo lugar pra fazer o aumento ali da curvinha, tá? Depois que você fizer o aumento, você vai continuar fazendo um ponto alto pra cada pontinho da sua carreira de base. E aí, você vai repetir tudo que você fez desse lado, do outro lado, tá? Cheguei no final, faço ali o aumento com quatro pontinhos no mesmo lugar e fecho com um ponto baixíssimo. Já inicio com três correntinhas e agora nós vamos fazer um ponto alto pra cada pontinho da carreira. Não tem aumento, tá? Somente ponto sobre ponto e nós vamos circulando aí fazendo a nossa bolsinha por completo, tá? Eu vou fazer até atingir 12 carreirinhas, tá? Você pode fazer maior também se desejar. Faço um cordãozinho com 120 correntes, desço na quarta correntinha e venho ali fazendo a alça da minha bolsinha, tá? Fazendo somente ponto alto, ponto alto até o final. Quando chega no final, você vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha ali do pontinho alto, tá? Fechei, corto o fio e arremato. Agora, nós vamos fazer o narizinho da ursinha. Eu usei sobrinhas de fio na cor branca. Fiz um total de 15 pontos altos. Fecho a carreira, inicio a próxima carreira fazendo um aumento pra cada pontinho da carreira de base, tá? Então, eu fiquei com um total de 30 pontinhos. Já venho ali bordando o narizinho com a linha preta. Dessa forma, é bem facinho de bordar. Depois, você pode colar o narizinho ou escolher costurar também. Eu colei o meu e aí eu vim bordando ali, desse jeito que vocês estão vendo. Depois que você bordou tudo, nós vamos fazer a orelhinha da ursa pra completar aí. Fiz 12 pontos altos, fechei o anel mágico e depois eu fiz ali um aumento pra cada pontinho. Deixei três pontos sem fazer pra mim poder fazer a costurinha, tá? Desse jeito aí que tá no vídeo. E aí, você escolhe ali onde você quer costurar. Eu costurei um pouquinho mais perto dos olhinhos, né? Do jeito que tá no vídeo. E aí, gente, depois que costurou, só arrematar os pontinhos, colocar a sua tag, sua etiquetinha na sua bolsa e está prontinha assim, maravilhosa. O que você achou?